Taka precisa de nós. Eu adoro ele, mas é muito perigoso. Não vai dar certo. Vamos fazer dar certo. Esse é o samurai? Pode me chamar de Lorde Sakai. Me perdoe, senhor. Sou o Kendi. Mercador honesto e mestre em sake. E o maior trambiqueiro da ilha. Por isso, ele vai nos ajudar a resgatar meu irmão na Baía de Azamo. Aquilo é uma fortaleza. Se os mongóis a tomaram, só um exército passaria por lá. Ou uma singela entrega de sake. Não vai dar certo. Prepare o seu sake. Discutimos o plano no caminho. Vamos beber primeiro. Conversar melhor. Já a Kendi. Quando chegar perto da cidade, pode se esconder na carroça com o sake. Os mongóis não vão revistar ela? Não mais. É o mesmo lote de sake que eu sempre vendo pra eles. Eles adoram meu dars. Dars Mungo! Nos deu dars! Você tem negociado com um inimigo? Eu mantenho mongóis bêbados e eles deixam eu manter minha cabeça. Tudo certo. Você quer mesmo fazer isso? Tudo pelo Taka. Como foi a ocupação na Baía de Azamo? Algumas pessoas resistiram. Os que sobreviveram são prisioneiros ou escravos. Mas você não viu o Taka? Não. Mas tem alguém trabalhando na forja recentemente. Talvez seja o seu irmão. Há quanto tempo vocês dois se conhecem? Desde que era imatura demais. Eu estava começando a fazer sake. Vendi o primeiro lote pra Iuna. Tinha um gosto horrível. Mas era barato. Por um tempo, tentei fazer o Taka me ajudar a vender. Mas ele era molenga. As pessoas contavam uma história triste e ele já dava o sake. De graça. Mongóis! Droga! Melhor entrarem na carroça. Não são muitos. Posso cuidar deles. Não, Jin. Taka está tão perto. Por favor. Certo. Se preparem. Eles podem revistar a carroça. Disse que eles não fazem isso. Nos pontões da cidade. Nunca vi eles aqui tão longe. Minhas mãos. Por favor. Jin-jin, foi. Dari! Ei, óleo. Dars! Dars pra Bahia de Azamo! Dars, anda logo. Agora falta pouco. Por que foram todos esses gritos? Não importa. Fique quieta. É isso que estão fazendo conta. Seu irmão é um ferreiro habilidoso. Não vão tratar ele desse jeito. Não tem como saber. Estamos perto. Quietos. Por que? Môncavo. Bucça dirte. Não acredito que funcione. Alguém deve ter irritado os mongóis. Queimaram metade da cidade. É aqui que nos separamos. Mantenha eles bêbados e distraídos. Farei o possível. Se cuide, Ked. Idem, Lord Sakai. Sakai está esperando. Vamos. Quando acabarmos, encontro vocês na encruzilhada atrás da cidade. Precisamos de um ponto melhor para explorar. Por aqui. Não se esqueça. Vamos fazer isso em silêncio. Senão os prisioneiros sofrem. Entendi. Aqui em cima. Olhem. No portão. Ele é o líder. O escravista. Maldito. Está inspecionando os prisioneiros como se fossem cavalos. Ele pode nos levar até o Taka. Siga ele. O que foi? O ferreiro. Taka. O trabalho dele é ruim. Acho que está sabotando você. Sabia. O Taka está aqui. Ele é meu único ferreiro. Sou ferreiro também. Ele faz um trabalho bem melhor. Não tem comida para dois. Vou me livrar dele. Você vai ter que merecer. Maldito. Ele vai matar o Taka. Amorismo, nós, um recado. Não podemos perder o feito. Se ele alcançar o Taka primeiro. Fique perto, Yuna. Vou achar um caminho. O que fizeram a você? Está seguro agora. Temos que ir. Não dá. Vamos pegar como os outros. Esse é o Lorde Sakai. Ele vai nos proteger. Preciso que confie em mim, Taka. Preciso de sua ajuda. Vou tentar, Senhor. Tem um portão perto. Então é por lá que fugimos. Eles acharam o feitor. Vamos nos matar. Vamos nos esconder. Não. Continue. Podemos subir naquelas caixas. Onde estamos indo? Candy está nos esperando numa encruzilhada. Candy está com você? Se ele tiver saído vivo. Cavalos estão atrás da gente. Vá para a grama e se abaixe. É o Candy. Taka, você conseguiu. Seguiram vocês? Não. Mas não podemos voltar para o meu lar. Está cheio de mongóis. Temos que ir. Temos que nos afastar da Baía de Azamo. Que belo cavalo. Não vi nenhum mongóis desde o amanhecer. Acho que conseguimos. Precisamos pensar aonde ir. Tem um lugar adiante onde dá para ver grande parte de Zohara. Estão todos bem? Uma bebida seria boa. E dormir também. Posso ajudar com uma das opções. Taka, você está quieto. É a primeira vez em dias que não me sinto prestes a morrer. Senhor, agradeço muito. Mas como você conheceu Candy e a minha irmã? Devo minha vida a Yuna. Temos algo em comum. Não foi feito para andar a noite toda. Komatsu fica depois daquela beirada. Eles têm uma forja. Uma das melhores da ilha. É um bom lugar para fazer ferramentas. Talvez algo para ajudar Jin a escalar o muro do Castelo Kaneda. O que me diz, Taka? Senhor, farei o possível para retribuir você por me libertar. Obrigado. Taka, Candy, descanse. Não podemos demorar. Como você está? Tenho meu irmão de volta. Ele está abalado. Consegue levar ele até Komatsu a salvo? Se comer e descansar, ele ficará bem. Seu irmão não era o único preso na Baía de Asamo. Você vai salvá-los. E fazer os captores sofrerem. Ótimo. Vá à forja de Komatsu. Vou lá assim que puder. Jin. Obrigada. E aí... E aí... E aí... E aí...